Em primeiro lugar, a legitimidade de protesto popular no carnaval ou em qualquer circunstância contra o governo de turno. É o normal, é o esperado. A democracia e um democrata e aquele que governa tem que ser especialmente, a palavra não é essa, mas eu vou usá-la, tem que ser especialmente tolerante com isso, porque é isso um dos pilares que o sustenta, que sustenta o sistema que o faz presidente da república. É do jogo. É óbvio que há um alto grau de politização no carnaval e algumas dessas movimentações instrumentalizadas. É outra história e também é normal. Isso é uma coisa. A outra coisa é a seguinte, quem circula nas grandes cidades brasileiras, no carnaval ou fora do carnaval, percebe que existe um alto grau, diferente daquele que havia quando eu tinha 20 anos, de promiscuidade entre os jovens. Eu vi cenas, eu tenho visto cenas bárbaras no carnaval, circulando aqui pela cidade, eu não participei do carnaval, eu estive em casa com a família, mas circulando pela cidade do Rio de Janeiro, uma das coisas normais, e para mim é difícil de compreender, sendo pai, né, pai de uma menina, é ver garotas de 20 anos, às vezes até menos, urinando na rua, se agachando, levantando a saia e fazendo xixi na rua. E já passou o tempo em que se fazia isso numa espécie de barreirinha, né, com algum pudor para a porcaria. Agora é generalizado. Então existe um desregamento, uma degeneração que é, a meu ver, preocupante. Porque também existe um combate corrente contra a moralidade. E algum grau de moralidade no ambiente público é necessário, mesmo no carnaval, festa profana, bacana, legal, para protestar. Nada disso importa diante de um presidente da República, e esse é o ponto mais importante, que se converte ou tenta se converter em crítico cultural. Isso é o que me incomoda. O chefe de um poder, no caso, chefe do poder executivo, que se comporta como alguém autorizado, porque ele não está, ele foi eleito presidente da República, mas ele não está autorizado a esse tipo de crítica cultural. Há quem faça isso muito bem e jamais no presidente da República, porque isso rebaixa a posição do presidente. Pior, a meu ver, do que difundir aquele vídeo horroroso, numa prática profundamente equivocada, indecorosa, da parte do presidente, é vir depois com essa pergunta, o que é Golden Shower? Quer dizer, para que isso? A gente não sabe também, e importa pouco, se é Carlos Bolsonaro ou Jair Bolsonaro escrevendo ali. E parece ser claramente o Carlos Bolsonaro, inclusive pela construção das frases. Tem uma estrutura muito própria daquele pensamento que fica claro. Inclusive no texto do vídeo dos caras em cima de sei lá do que, mostrando sei lá o que, fazendo xixi. Aquilo ali é uma construção claramente de Carlos Bolsonaro. Mas na conta do presidente, portanto, ainda que o presidente não soubesse, óbvio que sabe, chancelada pelo presidente. É um conjunto muito ruim, é um conjunto, tudo envolvido nisso é muito ruim. É um sinal de degradação da vida pública brasileira, é um sinal de degradação do carnaval. É, sem dúvida, sem dúvida. É um sinal de degradação da forma de comunicação institucional e é um sinal de degradação da presidência da república. Não do presidente, da presidência da república. Isso é o que mais me preocupa nisso. Para onde vai a comunicação do Jair Bolsonaro de agora em diante? Porque isso, sinceramente, minha gente, bolsonaristas ou não, isso é o fundo do poço em termos de linguagem. Isso é o fundo do poço em termos de expressão. Quando um presidente da república, se ele é usuário do Twitter, posta algo, todo mundo que lida com informação, todo mundo que tem algum interesse no país, quer ver o que o presidente está compartilhando. E aí se depara com aquilo. E agora, quais serão os próximos passos? O que esperar depois? Aonde vai Jair Bolsonaro e o seu Twitter? É complicado. Espero que a publicidade que o presidente Jair Bolsonaro deu a esta prática sexual não a difunda. Espero que ele não tenha prestado esse papel, esse serviço à degeneração. Porque eu, pessoalmente, devo dizer, talvez puritano, jamais havia ouvido falar desta prática. E eu corrijo meu querido amigo Joel, lembrando que isto não é uma posição sexual. Não que eu saiba, é uma prática. Uma prática sexual, a mesma coisa. É, não, não. Não, não é a mesma coisa não, pelo amor de Deus. Quer dizer, urinar sobre outrem. Eu espero que essa prática sexual não seja difundida a partir da publicidade dada pelo presidente. Não seria um bom serviço para o conservadorismo que ele defende. O outro ponto importante é o seguinte. Nós estamos com o projeto da reforma da Previdência, aí sim o meu fetiche, na rua. Esse bloco está na rua. Vejam, senhoras e senhores, há quanto tempo e quantas vezes o senhor presidente da República falou no seu Twitter sobre a reforma da Previdência. Não fala. Quando fala, é burocraticamente. Essa cortina de fumaça, uma expressão que eu odeio, Essa cortina de fumaça do Golden Shower vem também para tapar, para camuflar a discussão sobre a reforma da Previdência. O presidente da República, todo mundo esperava que fosse usar o seu aparato de comunicação, sobretudo via Twitter, para defender o projeto. O que parece estar ocorrendo é entreguei o projeto, ele é rigoroso, agora lavo as minhas mãos. Tem uma narrativa bolsonarista em curso aí. Agora o problema é do parlamento, o problema é do Congresso. Não é não, senhor. O projeto é do executivo. Cabe ao executivo fazer o acompanhamento e fazer a política, articular politicamente, inclusive pressão. E pressão pode ser via Golden Shower no Twitter. Vamos lá, rapaziada. Tchau. Tchau. Tchau.